esse é o neobus mega montado no chassi volkswagen aqui na empresa real lagoas tem bastante ônibus da marca neobus mas nesse ano aqui que é um 2012 o modelo ela tem apenas essa unidade com quatro portas ali ó uma porta uma terceira porta uma quarta porta aqui no lado do motorista né então tô fazendo esse pequeno vídeo aqui pra vocês verem o neobus mega o que eu esqueci aqui eu vou deixar na descrição do vídeo assim como o fabricante o ano de modelo o neobus mega quatro portas montado no chassi volkswagen